Oi, Bem Brasil, olha, vamos passar o Bem Brasil a limpo, ó, olha que bonitinho, eu pensei que era um porta-retrato, é o CD do Guigui, do Guilherme Arantes, ó, Guilherme, tem o vinil também, além do CD. Tem o vinil também, esse disco tem um som excepcional, é a primeira produção minha, é a minha estreia na IMAI Odeon, é um disco mais pop do que os últimos, mais recentes, é um disco de virada, tem música com participação do Barão Vermelho, como é o Taça de Veneno, que é tema de novela, o pessoal já conhece um pouco, tem o Sob Efeito de Um Olhar, que foi tema também da Vamp. Legal. E tem músicas muito bonitas, é um disco bastante, bastante bonito. Ó, viu Guilherme, eles estão pedindo pra você virar, no bom sentido, pra você virar e olhar as mocinhas, lá atrás, ó. Obrigado. Bom, você já fez uma série deste CD aqui no show ou não? Como? Você já fez alguma do CD no show? Fizemos sobre o Efeito de Um Olhar. Falou. É. Então tá com você, Guilherme. Tá. Vamos lá. Que a gente tem muitos, muitas músicas que aconteceram, não só na minha voz, na voz de pessoas como foi, como foram a Elis, a Maria Bethânia também, dessa música aqui. Quem me chamou, quem vai querer voltar comigo? Você verá que é mesmo assim, que é a história da história da entrevista. Não tem fim Continua sempre Que você responde sim Sua imaginação Ate de sorrir Cada vez que o mundo Te mostrou Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Não esquecer Quem é o centro Do universo Assim é maior O prazer Você verá É mesmo assim Para não esquecer Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Te mostrou E eu desejo A todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como eu sou feliz Eu quero ver feliz Quem não está confiando Quem não está confiando Eu quero ver Que você sente Eu quero ver Aplausos